E aí amigos do canal, tudo bem com vocês? Vídeozinho rápido, informativo. Recebi aí algumas mensagens em e-mails dos nossos amigos inscritos a respeito dessa bateria montada LivePel 4. Me enviaram duas versões, uma de 12V 360A, conforme vocês estão vendo aí na foto, e uma de 24V 200A. O que chama atenção nessa bateria é o fato do preço e dela informar que está em estoque no Brasil. Veja, uma bateria montada, 24V 200A ou 12V 360A LivePel 4 por apenas R$ 2.200, com estoque no Brasil, que seria nosso sonho. E um frete pequeno, dependendo aí do modelo, como vocês estão vendo, parece que tem uma de 12V que o frete é R$ 23, e a outra seria frete grátis. Aí o amigo mandou o link do anúncio e a foto para que eu pudesse dar uma olhada. Entrei no anúncio, quando ele mandou o anúncio ainda estava ativo, dei uma olhada e desconfiei porque o preço é excelente. Uma bateria dessa, estoque no Brasil, por esse preço, seria nosso sonho. Porém, você dava uma olhada, o vendedor novo, só tinha duas compras, mas não tinha a qualificação. Tinha lá o item vendido, os dois, porém não tinha o feedback, que seria aí a experiência desses compradores aqui no Brasil. E geralmente é rápido. Quando a gente compra os produtos de estoque no Brasil, como a entrega é rápida, às vezes é sete, cinco dias, tudo, rapidamente começam a vir os feedbacks, não demora muito. E aí o que foi que eu fiz? Eu fiquei esperando esse link, entrava todo dia para ver, e nada do feedback vim, nada do feedback vim, até que o link que ele mandou para mim, de repente o AliExpress retirou do ar. Ou seja, grande possibilidade aí de golpe. Como disse, quando a esmola é demais, o cego desconfia. E confesso que eu fiquei esperando ali alguma qualificação para poder fazer essa compra. Digo, eu compro, arrisco, se receber eu mostro aqui no canal, se não receber, eu entro com a disputa e depois pego meu dinheiro de volta. Mas antes disso, o AliExpress derrubou aquele anúncio enviado pelo nosso amigo inscrito. Por isso que a gente tem que tomar cuidado. Como eu já falei em outro vídeo aqui, essas aqui da Litocala, que hoje nós continuamos comprando e recebendo, não sei se é a melhor bateria do mundo, mas naquela época foi a primeira que a gente começou a comprar e começou a entregar direitinho. Tanto é que essas aqui chegaram agora tem dois, três dias, demorou 15 dias da compra até o recebimento aqui. Quatro baterias que eu comprei de 30 ampere, LivePay 4, comprei o pacote. Veja, 2,7 quilos, passou sem tributação, foi 500 e poucos reais, saiu em média 125 reais cada célula. Quatro células por 500 e pouco. Preço mais barato que eu já comprei até hoje, tem as primeiras células LivePay 4 de 30 amperes, cada uma saiu mais ou menos 250 reais. Agora está saindo a 125. Agora eu já estou aqui com 12, esperando aí mais 8 chegar para fazer as 20 células que eu comprei. Testando aqui, essa aqui mesmo, estamos carregando. Até o momento ela puxou 24 amperes. Está ainda enviando aí 3,65 volts, 4,53 ampere-hora, ainda vai puxar mais um pouquinho. E a gente vai testando de uma por uma aqui. Não são, ah, vou conseguir mais do que 30 amperes, pelo contrário. Em média, estou conseguindo 27 amperes de teste. No primeiro teste dela, em média, 26, 27, chegando a algumas a 28 amperes. Para mim, é satisfatório. Não sei para outras pessoas que são mais exigentes. Mas pelo preço que eu estou comprando, foram as células que até hoje nunca me deram problema. Estou satisfeito com o preço e com o desempenho delas. Chegando aí a mais ou menos 85 a 90% da capacidade anunciada. É o que a gente está verificando aqui com esse teste. Até comprei outro teste melhor para o canal. Aguardando chegar. Mas por enquanto é isso. Sobre as baterias do vídeo, grande possibilidade aí de golpe para o próprio AliExpress excluir o anúncio. Como diz, quando a esmola é demais, o cego desconfia. Mas, a pedido dos amigos, fiz aí a verificação. Entrei no link até quando o AliExpress tirou. Estou trazendo aí essa experiência no canal. Sempre desconfie. Quando você vê uma bateria, por exemplo, eu vejo vários anúncios. Uma célula dessa de 280, 320 amperes. Primeiro que, pelo tamanho da célula, não é uma célula muito comum de conseguir importação. Essas grandonas aí. 250, 270. O que a gente faz? Vai associando células aí de 105 amperes em paralelo. Série paralelo para conseguir a capacidade que a gente deseja. Essas células maiores de 105, por enquanto são muito difíceis de entrar por aqui. Se alguém consegue, é uma raridade. Então, fica esperto. E ainda você vê essas células baratas. E principalmente esses packs montados de grande capacidade. 200, 320 amperes. Não é normal. Também não vamos querer acreditar em tudo que a gente vê. Por isso que eu prefiro, por enquanto, ir no certo que a gente recebe. Se é a melhor de todas, não sei. Estou esperando chegar de outros vendedores aí ansiosos para que seja melhor. E também o preço em conta para que a gente mostre aqui. Comprei outra bateria de outro vendedor, como eu disse. Eu deixei o link aí desse vendedor Kingdom. Kingdom. Na descrição do vídeo. E aguardando o novo teste também. Para quando chegar a gente testar. E se for melhor, vamos partir para esse outro vendedor. Beleza?